O meu planejamento era diferente, não era fazer o que eu estou fazendo, não, era outro. Era derrubar mata e fazer pasta e comprar boi, sei lá, era por aí o caminho. Eu já saí de um estado que estava defasado, né, e entrei num estado começando e vi o estado que eu entrei, virgem, né, estado virgem sendo degredado e chegando em situação. Hoje aqui está igual quando eu saí de lá, né, e como eu já disse, tem que ser feito, alguma coisa tem que ser feita, né. E a maior coisa é investir em conscientização, você fazer a pessoa entender que aquilo é importante, né. E a pessoa fazer aquilo por amor, não porque está sendo obrigado, aí muda. Porque se o jovem adotar isso, daqui a alguns anos, esses jovens se tornarem adultos, pais de família, responsáveis para decidir, eles vão estar mudando a nossa região. E se todo mundo pensar assim, nós vamos ter um futuro melhor, né. Todo mundo pensar de fazer esse esforço e cada um fazer a sua parte, né. E aí eu acho que melhora, né. Meu nome é Moacir Ribeiro e essa é a minha vida na Amazônia.